Olha, nós estamos na cidade de Alto Santo, aqui no distrito de Jardim, um conjunto habitacional, um conjunto residencial de casas populares. Nós estamos aqui com essa jovem moradora. Ela me mostra aqui, Gisleudo, olha, um mandato de citação. Na verdade, é um mandato de despejo, viu? Para que ela se retire da casa dela. Ela vai explicar aqui para a gente. Como é seu nome? Carla Danieli. Carla Danieli, conte aí para a gente como realmente isso aconteceu. Cara, é o seguinte, a gente já mora aqui desde que a gente recebeu a casa. Há quantos anos? Está com mais ou menos uns sete anos que eu sou residente aqui. Meus familiares sabem, os vizinhos sabem, os cobradores sabem, todo mundo sabe que a gente mora aqui. Mas acredito eu que por perseguição política, a gente está sendo obrigado a receber, lidar com esse tipo de situação, se estressar, ter problemas por conta disso. Eu não sei o que aconteceu. Eu acredito que seja perseguição política, sim, porque meu marido trabalha na prefeitura desde a gestão anterior, não votou nela. Eu votei e me arrependi, não vou mentir, porque se eu soubesse que ia ser esse inferno na minha vida, eu não teria votado. E agora a gente está aí, tendo que tirar dinheiro sei lá de onde, para ir atrás de um advogado, advogado para ajudar a gente, porque se a gente for até a prefeitura, ah, tem advogado lá, mas se a gente vai buscar ajuda de onde está vindo o problema, eu não acho justo, isso é no mínimo suspeito. 2020 é um ano muito valioso, onde quem deve favor e quem precisa de ajuda vale muito agora. Depois a gente vai ver como é que fica, porque sempre foi assim. Políticos são políticos. Olha, Carla Daniela, a gente quer se sensibilizar aí com a situação de vocês, né? Dizer que nós vamos fortalecer essa luta aqui, os doidinhos da internet, de Limoeiro do Norte, mandar um abraço aí para o nosso amigo advogado, doutor Raimundo, né, Gileudo? Doutor Raimundo Nogueira, lá da cidade de Limoeiro do Norte, advogado. E outras pessoas também que estão aí dispostas a enfrentar essa luta aqui na cidade de Alto Santo, aqui no Jardim, não, não, isso a gente não vai aceitar, essa jovem aqui com o marido dela, ter que se retirar da casa, Gileudo, por perseguição política. Senhora Prefeita, pelo amor de Deus, né, faça casas para quem, para outras pessoas que estiver precisando. Doutora Iris, olha aí, essa jovem moradora já está aqui há sete anos, e a senhora querer tomar o bem, um dos bens mais preciosos que ela tem na vida, que é a casa própria, que é o sonho de todas as pessoas, né, Carla Daniela? Com certeza, com certeza. Assim, eu acredito que aqui, na nossa vila, muitos só têm ou ganham para colocar a comida na mesa. Aí ela vem com essa, a gente vai ter que ir atrás de advogado, que custa dois, três, quatro mil, de onde é que as pessoas vão tirar esse dinheiro? Ou então ela está fazendo isso para ficar devendo favor a ela. Eu não quero dever favor a ela, não. Então eu vou buscar o que eu puder fazer, quem puder me ajudar, eu vou buscar. Ok, a gente vai fortalecer essa luta. Gileudo Araújo, Mazinho Maio, os doidinhos da internet, olha, mostra aí, Gileudo. Aqui, olha, papelada todinha, viu? E a gente vai fortalecer essa luta. Obrigado, viu? Olha, vamos fortalecer essa luta. Vamos mostrar aqui a casa, Gileudo. Olha, ali a casinha dela, olha. E eles querem tirar a todo custo, ela já recebeu a citação aqui, né? E a gente vai fortalecer essa luta aqui na cidade de Alto Santo, os doidinhos da internet, mostrando a verdade, mostrando os fatos, como realmente eles acontecem. E essa outra pessoa aqui também está com a ordem de despejo. Outras pessoas aqui também, Gileudo, aqui nesse conjunto habitacional de casas populares, que é o Jardim 2, na cidade de Alto Santo. E nós vamos passar o dia hoje aqui, mostrando essa situação, esse descaso, o que essa prefeita está querendo fazer com o povo, né? Está aí, a residente aqui acabou de dizer que votou nela, se arrependeu e aí está vindo a perseguição. Gileudo Araújo Mazinho Maia, hoje na cidade de Alto Santo.